Piscou, gravou, não tá piscando, mas eu sei que está gravando, vídeozão noturno, mais um vlogzão, deixa eu conferir se estranho tá gravando, não tá piscando essa bosta, 19, tá gravando, colocar esse ledzinho aí que é a única coisa que a gente sabe que tá gravando, rolezão de bis noturno Bora, bora, não sei como é que vai tá aí, bora meter macho Bisono só na mão, viu véi, a gente lembra da pilotagem do Xelão, pena que o motor não vai, mas é isso aí, fala galera, fala rapaziada, como é que vocês estão Beleza, mais um vídeozão, conhecendo, esqueci o lixo lá em casa, era pra trazer o lixo aqui na mão pra poder jogar, esqueci, vi uma viatura passando ali, mas tem problema não Cara, aqui é a cidade do quebra-mola, aqui tem quebra-mola a cada centímetro, aqui tem um quebra-mola, puta merda Aqui reina, você quer ver de carro aqui que beleza, é primeira segunda, é primeira segunda, uma bela de uma bosta Tô um pouco fraco na pilotagem ainda, toda hora eu caço a embreagem aqui pra fazer uma curvinha, fazer uma coisa e eu não lembro da embreagem, que não tem embreagem, embreagem da bis é no pé, a gente controla no pé, é duro é controlar isso no pé né véi Eu vou ali finalizar mais um serviço, são três turnos né véi, tem que realizar a última parte aqui E hoje a gente encerra rapidinho aqui, coisa básica, a galera fica aqui o tempo todo mano Olha que trem mais bonito do mundo, olha aí, vai aparecer, olha você é cabeleireiro Eu fiquei tentando entender o que você falava de cliente, cliente, depois que eu vi que você era cabeleireiro Você tem salão? Não, não é salão não É assim, o genealho